Ressuscitou, ressuscitou Foi a promessa feita que a todos alegrou Ressuscitou, ressuscitou Vejam todos, o nosso Cristo já ressuscitou Já não vivemos sozinhos Como prometeu, Ele voltou Não temos mais medo Pois a nossa retenção chegou Somos salvos por Cristo Essa é a plena verdade Vamos viver no eterno Reino da felicidade Ressuscitou Ressuscitou Foi a promessa feita que a todos alegrou Ressuscitou Ressuscitou Vejam todos, o nosso Cristo já ressuscitou Viver livre agora é possível Pois Jesus já ressuscitou Esse amor revelado na cruz Que nos fez ser livres Hoje vamos viver Tudo que pra nós Ele conquistou O nosso Rei está vivo Oh, aleluia Ele ressuscitou Viver livre agora é possível Viver livre agora é possível Viver livre agora é possível Pois Jesus já ressuscitou Foi esse amor revelado na cruz Que nos fez ser livres Hoje viveremos tudo que Pra nós Ele conquistou O nosso Rei está vivo Oh, aleluia Na verdade Ressuscitou O nosso Rei está vivo Oh, aleluia Oh, aleluia Na verdade Ressuscitou Viver livre agora é possível Viver livre agora é possível Pois Jesus já ressuscitou Foi esse amor revelado na cruz Que nos fez ser livres Que nos fez ser livres Hoje viveremos tudo Hoje viveremos tudo Que pra nós Ele conquistou Que pra nós Ele conquistou O nosso Rei está vivo Oh, aleluia Oh, aleluia Na verdade Na verdade ressuscitou 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 Foi a promessa feita Que a todos alegrou Ressuscitou Ressuscitou Vejam todos O nosso Cristo já ressuscitou Ressuscitou Ressuscitou